11 horas e 21 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer informações direto de Parintins. É a ronda policial do Agora em Parintins que traz mais um elemento nas investigações sobre a morte do sargento Fernando Júnior. Ele foi executado a tiros e há indícios de que o mandante desse crime tenha sido um detento da unidade prisional de Parintins e que essa ordem para matar o sargento tenha sido resultado de uma briga do sargento contra o tráfico de drogas em efetivo contra uma facção criminosa que opera o tráfico em Parintins. 11h22, quem traz os detalhes pra gente é o correspondente Tadeu de Souza na tela do Agora. Além da fumaça, mais um caso para a polícia apurar aqui na cidade de Parintins. O cabo PM Rogério Silva teria sofrido na noite de ontem ou uma tentativa de assalto ou mesmo uma tentativa de homicídio. Na tela do Agora. A polícia de Parintins vai abrir um procedimento para apurar se o cabo PM Rogério Silva sofreu uma tentativa de homicídio ou um assalto. O fato aconteceu por volta das 19h30min de ontem, segunda-feira, quando o militar saiu de sua casa no bairro Pascoal Alágio, zona norte da cidade. Um carro preto interceptou a motocicleta do cabo, derrubando o militar ao chão. O mesmo sacou a sua arma e os ocupantes do veículo preto empreenderam fuga. Uma guarnição da força tática comandada pelo sargento Souza Lima tentou localizar o carro e os seus ocupantes, mas não conseguiu. O cabo foi atendido na emergência do Hospital Padre Colombo e teve alta nesta manhã. O presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, Francisco Nazaré, esteve ontem à noite no hospital e disse que vai aguardar as investigações do suposto atentado ao colega. Primeiro nós vamos ter que conversar com o comandante, ver a posição dele, mas eu tenho que reivindicar aquilo que é para os nossos sócios, né? Para que o policial possa trabalhar e dar segurança realmente à população e a CIPROV também. A gente aqui quer ressaltar o empenho dos policiais militares, dos policiais civis, dos delegados, porém é preciso estruturar a delegacia de polícia para que a gente possa ter, ampliar essa sensação de segurança aqui no município de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu, pelas informações. Vamos em frente com o Agora. São 11 horas e 23 minutos. A gente agradece a sua audiência em Parintins. Você que está aí em Parintins acompanhando a gente pelo Canal 22, pode ligar e participar. Lembrando que daqui a pouco tem o Agora Parintins. É a edição local do Agora. A edição local do Agora que, no comando do Tadeu de Souza, leva todas as informações direto da ilha para você que nos acompanha pelo Canal 22. Amaral, a gente vai trazer informações agora sobre manifestações. Os mototaxistas que circulam na capital sem a autorização da prefeitura fazem uma nova manifestação. Eles querem continuar trabalhando e pressionam ali a superintendência para poder começar a fazer uma nova licitação. E é o que a gente vai ver agora. Coloca para mim na tela. A concentração foi na Avenida Altais Mirim. Os mototaxistas que rodam sem autorização da prefeitura foram às ruas pedir espaço para trabalhar. Nós estamos procurando isso, uma padronização, uma organização. Nós não temos raiva dos legalizados. Pelo contrário, nós até queremos ingressar nesse sistema. Alguns ficaram de fora da licitação feita pela SMTU. A gente espera que o prefeito nos atenda, nos receba. Que todos nós somos pais de família, nós trabalhamos. Hoje, cerca de 8 mil mototaxistas trabalham sem permissão aqui na capital. O Brasil está em crise, o mundo está em crise. Como é que nós vamos sustentar nossa família? A fiscalização está demais. A SMTU está dando em cima. No fim da manhã, os mototaxistas seguiram para a sede da prefeitura na tentativa de reunir com alguns representantes do governo. Pois é, a gente vê aí, Amaral, mais uma manifestação dessas pessoas, desses profissionais que não conseguiram se regularizar, não conseguiram aí se habilitar na licitação que foi colocada à disposição aí de quem tivesse interesse da categoria. Alguns conseguiram, tiveram toda essa preocupação aí para poder fazer a sua regularização, atenderam aos requisitos da licitação, do edital que foi publicado. Edital este que foi republicado, que foi corrigido, que foi trabalhado junto com os mototaxistas. O que não dá é realmente para agora, depois de passar do tempo, depois de você não conseguir se adequar, fazer a manifestação. A gente entende que são trabalhadores, são pessoas tentando sustentar suas famílias. Mas, gente, se não tiver uma lei regulamentando cada uma das categorias e, principalmente, para garantir a segurança, tanto dos que trafegam e têm o trabalho, quanto também a segurança daqueles que usam o serviço, aí o poder público perde o controle totalmente. E quem fica prejudicado é aquele que usa o serviço. Então, é importante dizer que essa licitação, ela está aí para regularizar a categoria, regularizar o serviço, regularizar a atuação desses profissionais. E foi isso que aconteceu com grande parte deles. E quem não conseguiu se adequar, agora pleiteia aí. Foi o que deu a entender aqui, na sonora que a gente traz aqui, do Danilo Alves, junto com um dos mototaxistas. Estão pegando pesado, mas fiscalização é assim, gente. Fiscalização não é para passar a mão na cabeça. É para pegar pesado. Amaral. É interessante, Marcelo Asmar, quando você fala sobre o que está acontecendo com relação aos mototaxistas, principalmente aos que não estão regularizados, porque é algo que nos chama a atenção quando você fala da regulamentação. Então, no momento em que se tem a regulamentação, automaticamente se tem mecanismos para fiscalizar. Ou seja, a motocicleta deve obedecer padrões. Não só os padrões de pintura, mas tem a numeração, tem os padrões de segurança, de revisão e tudo mais. Capacete tem que estar numerado, tem que ter a touca. O motociclista tem que estar habilitado, tem que ter prestado curso específico para o transporte de passageiros. Ou seja, é uma série de exigências que quem se habilitou no processo de licitação cumpriu. E quem não se habilitou exatamente porque não cumpriu essas exigências, agora está à margem de todo o processo de licitação. Quero lembrar ainda, isso é muito importante. No momento em que se faz uma licitação para 3.600 mototaxistas, se foi feito também um estudo para saber se realmente esse número atende a população. E realmente atende. Agora isso já era de se esperar. Infelizmente, a medida da prefeitura tem que ser mais drástica, porque senão vira bagunça. E não dá para todo mundo que tem uma moto, no momento de aperreio, se transformar em mototaxistas. Porque isso é literalmente bagunça. Quem quer ser mototaxista, que se regularize. Sabe que na próxima licitação já se prepare, faça os cursos, não quero ser mototaxista. E aí, apresente a documentação e as exigências necessárias. Não dá para ficar rodando de qualquer maneira, como muitos chamam de irregulares ou clandestinos, que não é bem este o termo. Mas é dessa forma que a maioria está rodando e agora está cobrando o quê? Teve um processo de licitação. E a licitação serve para isso, para regulamentar e a partir da regulamentação permitir que haja fiscalização. Assim como acontece no executivo, no transporte executivo, no transporte coletivo e também com os taxistas. É isso que se espera quando se regulamenta uma categoria, no caso a dos mototaxistas. São 11 horas e 29 minutos. Vamos em frente com o programa da Comunidade Massinha, chegando aí com uma dica especial. Você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Aliás, fique atento no que diz a Márcia Lasmar. 11 e 29. Alaral, eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Veja esse depoimento. Com o estresse do dia a dia, trabalho, estudos, eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo bastante. No chuveiro, no travesseiro. Então assistindo TV, eu conheci o Makeup Hair. Comecei a tomar o Makeup Hair, meu cabelo parou de cair, ficou muito mais forte e com muito brilho. Eu estou muito satisfeita. Viu aí? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar E-Mekup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo, viu? E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, volto com você. 11 horas e 30 minutos ainda nesta edição vai ter destaque de polícia. Você vai conhecer quem foi o homem que matou mãe e filho na compensa Zona Oeste da Catau. Ele aparece aqui na tela. É um assassino perigoso e frio. Um crime que chocou a todos. Esta aqui é a Roseli que foi morta, ela e o filho, com mais de 50 facadas. E é destaque de polícia que você acompanha já já com a gente. 11 horas e 30 minutos. Obrigado pela audiência. Esse é o programa agora. O programa da sua comunidade volta já já. 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 O programa da sua comunidade volta já já.